Mais uma questão aí resolvendo o limite, né? Eu tenho aqui limite de x³ mais x² mais 2x, dividido por x² mais 3x, quando x tende a zero. Solução, se x tende a zero, eu aplico zero no lugar de x, certo? Aplicando zero no lugar de x, eu tenho aqui um valor indeterminado, certo? Zero dividido por zero. Então, eu vou reescrever esse meu limite. Como eu vou reescrever? Reescrevi dessa forma aqui, eu abri tanto o meu numerador quanto o meu denominador, certo? Então, eu abri aqui o seguinte, x vezes x² mais x mais 2, dividido por x vezes x² mais 3. Aplicando aqui zero no lugar de x, né? Porque o meu limite é quando x tende a zero. Eu tenho o seguinte, x é zero... Aqui, na verdade, é x, né? Eu vou cortar esse x com esse x, né? E eu vou ficar com o seguinte, 0² mais 0 mais 2, dividido por x² mais 3, né? Porque aqui, na verdade, é zero. Zero ao quadrado mais 3. Ou seja, o resultado desse meu limite é 2 terços.